Salve, salve galera, beleza? Pô, tamo aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo, sabadão, massa pra caramba Eu sou Maurício, instrutor, tô buscando o que? E no Anderson, e aí Anderson? As pernas não é aqui, tá envolvido hoje? Bem-vindo, viu aí as explicações do mestre Dimas aí Põe a mão aí, velho, deixa eu ver Tá tremendo pra caramba, velho Ela tá chapada na parada aí, você viu sozinho, velho? Não, vem com esse parceiro Quem que é esse cara aqui? Tremendo pra caramba também E aí, é o que é o Everton, né, velho? É, todo mundo tremendo hoje Eu tô tremendo também, mas é de frio, velho Tá frio É do Rio? Você não viu lá em São Paulo, Garoana, velho, tá louco Isso aí Quase que eu fiz aí, cara, pra isso que não ia vir Mas falta alguém também, tem uma pessoa aqui que veio aqui tirar foto, tipo, paparazzi Tcharam, hello, tudo bem com você? Tudo com o Everton Isso aí Chega aí, Anderson, vamos treinar a posição que o mestre Dimas te falou Aqui nesse carrinho aqui, ó Fala, galera E aí? Já aí? É uma mulher suave, velho Bora, vou ganhar uma humildade Bora, bora Tu vê essa porra aí Bora lá Uhul Uhul Quatro mil metros sobe? Quatro mil metros sobe? Quatro mil metros Não vai de nada Suave, quatro mil metros vai passar a sua ave Fala, bora, bora Bora, bora Bora, bora Quatro mil metros A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL